Olá, aqui é o Victor Palandes e nesse vídeo vamos analisar os whey protein da Vitafor, tá? Um ponto importante aqui já, eles não tem tabela nutricional no site oficial. Galera, vamos contribuir, né? Você entra no site oficial da marca e não tem tabela nutricional? É complicado, mas eu achei aqui no site da Ergovita, então a gente vai analisar aqui o produto por meio desse site terceiro, tá bom? Então a gente vai ver a tabela nutricional, o custo-benefício, se vale a pena ou não, algumas dicas, recomendações, enfim, pra você fazer a melhor escolha. Bora lá! Começando então aqui, temos o sachê. O sachê ele vem 25 gramas, equivale a uma dose de whey. Cada sachê tem 21 gramas de proteína, tá? Só que é R$9,00. Aí você tem R$8,00 nesse caso aqui, esse sachê de baunilha, né? Se a gente multiplicar pelo mês, 8 vezes 30, vamos colocar 9, né? Porque tem uns quebradinhos. 9 vezes 30 dá R$270,00. Com R$270,00, você compra da Growth, por exemplo, 3 potões e ainda sobra. Então você compra 3 quilos de whey pelo preço que você vai comprar um sachê por dia de Vitafora. Um sachê por dia vai dar 25 vezes 30. Vai dar 20 vezes 30, 600. Ah, vai dar menos de um potão. Então olha só, você vai estar pagando R$270,00 pra ter menos de um potão. Enquanto você pode pagar esse valor e ter 3 potões de 1 quilo, cara. Ter 3 quilos. Então é uma diferença absurda. O que eu recomendo é você comprar um potão e você fazer as suas micro doses. Então, ah, eu tenho que levar uma dose pro café da tarde. Então de manhã você vai lá, coloca num potinho, 25 gramas, pesa. Leva nesse potinho, chega de tarde, joga na água, joga no leite, mistura, bate e toma. Vai sair muito, mas muito, mas muito mais barato do que você comprar o sachê pronto. Tá bom? Então essa é a primeira dica, recomendação minha. Agora vamos analisar as outras opções aqui. Isso aqui não é whey, né? Aí tem o Life Whey. O Life Whey, 450 gramas. Vamos analisar aqui. 450 gramas, só que ele vem, ele custa 100 reais. Se você fizer pelo preço do potão padrão, que é 900 gramas, vai sair 206. Ou seja, ainda assim tá caro. Porque o potão de 900 gramas da Integral Médica, Max Titano, etc. Fica na faixa dos 120, 130, 140 reais, a probiótica. Então esses que já não são os mais baratos, mas são o padrão, já é... O Vitafor fica 60, 70 reais mais caro. Se a gente comprar com o da Growth, que é baratíssimo, 80 conto, 90 conto, fica ainda mais, fica mais que o dobro. Então não compensa. Pelo preço de 1 kg do Growth, você compra 450 gramas da Life Whey. Mas beleza, vamos analisar a tabela. Na tabela, 25 gramas, você tem 21 gramas de proteína e 1 de carboidrato. A tabela é boa? A tabela é boa. É uma tabela legal, tá? Isso ela não deixa a desejar. O que não compensa mesmo é o custo-benefício. Mas se você só tiver essa marca, você tiver que comprar Whey, você pode comprar esse Life Whey que você vai ter Whey Protein de qualidade, tá bom? Temos também a outra linha deles, que é esse Whey Forte. Esse Whey Forte já vem 900 gramas, então já é o potão tradicional. E ele tá custando 107 reais. Oxi! É o mesmo preço do outro que vem metade? Muito doido. Mas é uma promoção, ó. Dei 159 por 119 e com desconto fica 107. Vamos ver a tabela. A tabela dele, ó, a porção é de 30 gramas. E ele vem 2.9 de carbo, 24 gramas de proteína e 1 de gordura. Ou seja, é uma tabela muito boa. Aprovado o Vitafor, esse Whey de vocês aí, ele é bom. Um Whey Protein concentrado bom é aquele que tem 24 gramas de proteína. 23 é aceitável, 1 grama só menos. 22, começa a chorar um pouco. 21 eu já acho o limite do limite. 20 então nem se fala. Então 24 gramas tá ótimo, tá? Carboidrato tá dentro. Fica na faixa dos 2 a 4, 5 gramas de carbo. E gordura é isso aí, de 1 a 2. Então é um Whey Protein concentrado bom. Apesar deles falarem que tem isolado aqui, no fim das contas, é a qualidade de um Whey Protein concentrado, ok? Compensa bastante, uma boa opção aí pra adquirir. E o preço tá convidativo, 107 reais. E eu não achei nada mal, né? É mais barato do que Integral Médica, Max Titânio e essas outras. Vamos ver outros aqui. A gente tem também esse 7 Whey Cream. Vamos ver o que vem nele. Esse 7 Whey, ele custa 124 reais, botão de 900, ou seja, tá dentro, tá na faixa. 30 gramas a porção e vem 5 de carbo, 21 de proteína e 1 de gordura. Ou seja, aí já passou um pouquinho do limite de carboidrato, que eu considero. Um pouquinho abaixo de proteína, como eu comentei antes, e 1 grama tá dentro. Então esse, assim, é um Whey aceitável, mas não é dos melhores. E tá mais caro do que o outro, né? Que bizarro, né? Então eu não compraria esse daqui. Se é pra comprar um Whey da Vitafora, eu prefiro comprar o Whey Forte do que comprar o 7 Cream. O 7 Whey, tá bom? Qual o outro que eles têm aqui? Tem também o Isoforte. Vamos ver o Isoforte. Ele é mais caro porque ele é isolado. Todo Whey isolado é mais caro. Por isso que não compensa. Ah, Vitor, mas a qualidade não é melhor? É melhor. Mas pela diferença de preço, ó. A diferença de R$70 não vale. Porque com R$70 você compra... Você paga metade de um outro Whey concentrado. É como se você comprasse mais 500 gramas. 500, 400, 300 gramas. Então compensa muito mais do que você investir no Whey isolado. Porque apesar dele ser melhor, ela ter 27 gramas por porção, ele... Essa diferença de 3 gramas por porção não é tão relevante para valer a pena o custo ser tão mais alto, tá bom? Só compensa mesmo o Whey isolado quando você tem intolerância, alergia, lactose. De resto, não vale a pena. Vai de concentrado mesmo. Aqui vem 1 grama de carbo, né? 0.9 e 0 de gordura. Ou seja, é uma tabela boa. É um isolado de verdade. É um isolado digno. Então, assim, a qualidade a gente não tem o que discutir. É só questão realmente de custo-benefício, tá bom? E também temos aqui... Vamos ver o Whey Forte. A gente já viu. Só muda aqui que é 1.8 kg. E restante não tem mais. Então, é isso. Temos essas... Esses três opções, né? Quatro opções. Temos LifeWay, que é ok, né? Que é LifeWay... Deixa eu ver aqui. O preço é alto, não compensa. E a qualidade é boa. Então, a qualidade é boa, mas o preço não compensa. Temos o Whey Forte, que está com preço bom e a qualidade é boa. Então, compensa. Esse 7 Whey não compensa. Ele é mais caro do que o Whey Forte e é uma qualidade inferior. E o Isoforte é uma qualidade muito boa, mas por ser isolado ele é muito mais caro. Então, não vale o custo-benefício. Fechou? Então, essa é a minha visão. Essa é a minha opinião aí sobre os fatos. E eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Aqui no canal a gente tem mais e mais análises aí pra você estar vendo. Espero que você escolha o seu Whey ideal, aquele que cabe no seu bolso e que também te entregue o que você precisa pra sua dieta. Forte abraço, então. E te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.